Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Isso aí, eu, Caio. O vídeo de hoje é mais um Filosofia Viva, mais um FV, Filosofia Comportamental. Nos três primeiros vídeos eu fiz uma espécie de trilogia, elaborei, digamos, um panorama mais amplo sobre a origem do pensamento, a gradação do pensamento e, digamos, o ponto final, a vazão do pensamento numa sociedade cultural, que seria a própria elaboração do conceito, no caso. Nesse vídeo aqui eu vou fazer o seguinte. Filosofia, geralmente a gente tem essas pegadas de ficar aprofundando detalhes do que a gente falou anteriormente, para que os detalhes façam mais sentido. Então, vou trabalhar nesse vídeo em específico o pensamento instintivo, que é a primeira expressividade energética de pensamento, que eu elaborei nos outros dois vídeos, nos outros três vídeos, principalmente nos dois primeiros. Então, primeiro dizer que um ser humano, antes de começar com o instintivo, dizer que um ser humano nada mais é do que a soma de todas as suas coisas. Ele é composto de gradações diversas dessas coisas. Por exemplo, hoje em dia a gente é muito menos instintivo do que a gente era antes. Embora a gente já é composto organicamente de instintos. Mas a gente tem ações muito mais reflexivas do que o normal. Se eu for pegar, por exemplo, eu diria assim, seres que precisam dos pais para aprender a sobreviver são mais sociais. Então, são mais culturais. Seres que não precisam dos pais, tipo uma tartaruga, tipo um peixe, tipo alguns animais, eu não sei quais, que eles conseguem, através da sua estrutura de DNA já, ter as informações necessárias para conseguir ser exitoso na sobrevivência, eles são seres também conscientes, também intelectuais, mas eles não são necessariamente racionais, talvez racionais também, mas não necessariamente culturais. Ou seja, eles não têm uma linguagem complexa de teia social. É isso que eu quero dizer. Embora eles possam conviver em sociedade. Mas essa linguagem, ela não funciona, pelo menos ela não é um ponto de partida para eles. Para os seres humanos, para os mamíferos em geral, acho que quase todos os mamíferos, e aves também, precisa ser do apoio paterno. Então, quer dizer que o modo como o pensamento se desdobra no sentido de instinto é muito forte. Quer dizer, no caso de animais que não precisam do cuidado paterno. Quem precisa do cuidado paterno também tem o instinto, mas o que é preponderante não é o instinto. O que é preponderante seria o pensamento intelectual, racional, cultural. Só para esclarecer isso. Mas voltando agora, indo para o tema real dessa filosofia viva. filosofia instintiva, como eu estava dizendo. Podemos entender filosofia instintiva como nascendo através da própria potência energética em sua materialização formativa, ou seja, em sua expressividade, que pode vir a dar forma às coisas. Por exemplo, o que é o mínimo do mínimo da energia que vem a dar forma às coisas? Digamos, uma partícula do átomo que tem uma carga energética, seja gravitacional, seja a energia de Boston de Higgs, seja... Enfim, tem alguma coisa que se movimenta, alguma coisa que compõe, alguma coisa que tem potência, que tem, enfim, expressividade. E provavelmente, junto às outras partículas, que a gente segmenta em partículas, eu não sei se é certo ou não segmentar em partículas, mas junto à macroestrutura que é composta por inúmeras partículas, toda essa soma de movimentos, soma de particularidades são energéticas. E isso aí é pensamento. Só que esse tipo de pensamento, ele é pensamento instinto, porque ele é movimento, só que ele é um instinto aleatório, digamos, ou um instinto torpórtico, torpórtico não existe, um instinto anestesiado, um instinto... Enfim, eu falava espontâneo, ele é espontâneo, sempre espontâneo, mas nunca, embora ele seja diretivo, ele não consegue ser intencionativo, ele não tem intenção nenhuma, ele é simplesmente natural. E é essa a palavra, é um instinto na sua naturalidade. Esse instinto natural é a energia em sua expressividade. A energia em sua expressividade é toda a energia que a gente conhece, desde as particularidades do átomo, das particularidades daquilo que a gente não considera como átomo, os próprios, enfim, conceitos que a gente elabora para descrever o que é um nêutro, o que é um próton, o que é um elétron, e os componentes, as partículas que compõem esses próprios componentes. O modo como esses componentes macros conseguem se relacionar uns com os outros, ou seja, como eles se tornam átomos, ou seja, átomos compostos por prótons, nêutrons e elétrons, como eles se tornam esse tipo de estrutura é um instinto ainda natural. conforme eles vão se tornando moléculas, ou seja, ou átomos mais complexos, até o limite dos átomos mais complexos de cargas atômicas de mais de 200 átomos, mais de 200 prótons. Eu não sei quantos, eu não lembro da tabela periódica qual o máximo de um átomo, quantos prótons ele carrega antes de ele decair. Mas de um modo ou de outro, toda a tabela periódica é natural. Ela é instinto sem direção, digamos, ou sem intenção, sem intenção, tem direção, mas não tem intenção, então ele não tem volição, tem vontade, e não tem, enfim, mas de um modo ou de outro. Chega num ponto muito específico onde eles começam a formar moléculas, e essas moléculas, assim como os elétrons circundam os átomos e como os, enfim, os prótons, no caso, os núcleo atômico, existem, as moléculas não, como os elétrons circulam o núcleo atômico, composto por prótons e nêutrons, falando de matéria básica, mas tem antimatéria, tem energia escura, tem matéria escura, e outras coisas desconhecidas ainda que a gente não sabe como é que funciona, mas, enfim, tentando iluminar só nesse momento do instinto natural, que é a ideia desse vídeo. Conforme essa interação vai se tornando cada vez mais dinâmica, ou se tornando mais e mais, enfim, exponencialmente transformativa, exponencialmente formativa, e os átomos começam a formar moléculas, e essas moléculas começam a criar uma coisa que é um ciclo, o ciclo inicial é o ciclo da energia em movimento, que pode ser um átomo. O outro ciclo é o ciclo das moléculas interagindo com umas com as outras, e não é só o ciclo do elétron dentro do próprio núcleo atômico, mas o ciclo de um dos elétrons trocando entre átomos. Isso é molécula. Molécula nada mais é do que a junção de energias, a aglutinação de energias que tem troca entre elas, que é um ciclo também. É um ciclo onde inúmeros átomos trocam energias ou criam ligações, conexões uns com os outros, estabilidades uns com os outros. E quando eles se tornam moleculares, quando os átomos juntam uns aos outros, quando eles formam, sei lá, hélio em diante, dois hidrogênios já é um hélio, mas enfim, um hélio já é uma molécula, é uma molécula de dois átomos. Eu posso dizer isso? Eu acho que posso. Se eu tiver errado, paciência. Mas enfim, quando eles se tornam estruturas extremamente complexas e começam de fato a ter ciclos muito autossuficientes, digamos, ciclos reprodutivos, é quando começa a se tornar orgânico. Quando ele começa a se tornar orgânico, ele sai do instinto natural, puro, do instinto aleatório e ele, além de ser diretivo, ele vai ser intencional. Ele vai ter intenções de tomar formas. Ou seja, ele vai ter uma ciclicalidade molecular, como o ciclo da água, mas no caso de ciclicalidade molecular, dos inorgânicos, ele tem uma capacidade muito pequena de ter intenção. Talvez chegar ao ponto de nem ser intensivo, ou seja, ser aleatório mesmo, ser simplesmente anestesiado. Eu queria usar torpórtico de novo, mas essa palavra é estranha. Inércia, digamos. Uma expressividade inercial da instintividade. Quando a coisa fica orgânica, ou seja, quando fica um ciclo retroalimentar, aí nasce a organicidade e nasce a vida. Quando esse ciclo retroalimentar ganha funcionalidades específicas, que são tecidos específicos, que se tornam moléculas complexas, que formam as paredes celulares, que formam o DNA, que formam as estruturas mínimas dos organismos mínimos, os menores organismos existentes, bactérias e vírus, eu acho que são eles, não tenho certeza, mas enfim, quando o negócio se torna a vida, aí a intenção fica clara, aí o instinto é intencional, e o instinto é volitivo, e o instinto é diretivo e ele sai do campo, do inorgânico e o pensamento, a gente está falando de pensamento ainda, e o pensamento natural, que é o pensamento da existência, ganha a vida, é um pensamento vivo, que é filosofia viva, pensamento vivo, o pensamento ganha vida, quando o pensamento ganha a vida, então ele é um pensamento inerte e um pensamento ao contrário do inerte, eu não sei, é um pensamento não inerte, ou ativo, então um pensamento passivo e um pensamento ativo, é muito complicado de se dizer que os inorgânicos não tem organicidade, sabe por quê? Porque existe movimento, existe energia se transformando, o ponto é, o modo como os inorgânicos se transformam é mais despojado, péssima palavra, é mais aleatório, mesmo, aleatório é o melhor, é difícil achar conceito, você sabe que é difícil achar conceito aqui, mas quando eles se tornam orgânicos transitando para, inorgânicos transitando para o orgânico, eles ganham ou pelo menos mudam o seu comportamento ao ponto de que a aleatoriedade começa a não ser tão aleatória assim, e isso é vida, e isso é instinto, isso é instinto diretivo e aí complica, porque pode ser também consciente, pode não ser apenas instinto, pode ser uma consciência mínima, porque o tecido social dos átomos, quando eles não estão considerados como indivíduos, mas são considerados como coletividade, eles têm uma consciência diretiva mínima, que é junto ao instinto próprio, ao instinto propositivo, ao instinto com vontade, com direção, com volição, com intenção, então pode ser que a consciência nasça já aí, mas uma consciência primitiva, para usar essa palavra, digamos, e uma consciência que depende de uma complexidade de uma gama enorme de indivíduos, e que transforma o meio, que transforma o orgânico e o inorgânico, porque o orgânico tanto molda o orgânico, no sentido de consumir o orgânico e se interage com ele de maneira direta, quanto com o inorgânico, que é a matéria em si, que a gente não considera orgânica, que é os átomos menos dinâmicos, que é o chão, enfim, a terra, o que compõe a terra, os minerais, as moléculas mais cristalinas, as moléculas líquidas, as moléculas vaporosas, os gases, e tudo isso compõe, e tudo isso dignifica, e literalmente se transfere para as moléculas orgânicas, porque as moléculas orgânicas são um composto, é uma soma das moléculas inorgânicas, ou dos átomos inorgânicos, ou seja, tem oxigênio, é o chomps, o carbono, as moléculas da vida, o chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, chomps, e fósforo, acho, e hélio, não é hélio não, não sei, não lembro, mas é chomps, é a fórmula mínima da vida, mas é carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, e fósforo, acho que é essa a base das moléculas de DNA, então, mas tudo isso aí isoladamente, carbono é grafite, carbono é, sei lá, é um hidrogênio também, é oxigênio também, oxigênio é, teoricamente um gás, eu acho que é um gás, mas enfim, o que eu estou querendo dizer é que o pensamento animalesco, bom, animalesco é uma péssima ideia, o pensamento aleatório, primitivo, e com a palavra que eu estou usando aqui, instintivo, o pensamento do instinto, ele transgride do inorgânico para o orgânico, e quando ele transgride, para o orgânico, a intencionalidade dele torna esse instinto de movimento, esse instinto de pensamento mais reprodutivo e mais dinâmico, e nisso pode vir a consciência, porque a consciência também tem a ver com vontade, o intelecto já é um pouco mais complicado, porque o intelecto eu vou só considerar quando eu tiver um tecido específico do sistema nervoso central, mas uma consciência mínima eu até garantiria, a consciência ela só logicamente vai se elaborar de maneira mais complexa, junto ao intelecto mais robusto, que seria de órgãos especializados, que nada mais é do que os outros vídeos que eu vou fazer sobre a consciência em específico, e também sobre o intelecto em específico, e depois sobre a cultura, porque eu estou gradando isso aqui, como todo bom filósofo que tem metodologia de criar sistema, isso aqui é um sistema, querendo ou não, não sei, mas enfim, esse foi o vídeo da elaboração do pensamento instintivo, do pensamento instintivo e a sua transição da energia para a energia organizada, digamos, orgânica, que nasce em vida, e a vida transformando o meio. Ponto. O instinto é a transformação do meio. Veloz, veloz, muito veloz. Embora a gente possa pensar, por exemplo, num sol que é plasmático, é uma transformação extremamente agressiva, mas ela é aleatória, digamos que tem que ser organizada, é a transformação organizada e orgânica do meio e diretiva, e não aleatória, como seria um plasma. E vou ter que fazer essa segmentação, mesmo que seja uma segmentação instrumental. Porque se eu não fizesse essa segmentação, não dá para manter um ciclo de... ciclo não. Dá para manter uma... Enfim, uma linguagem apreensível para um sistema. Senão o sistema fica muito bagunçado. Então tem que manter essas tentativas de organização. Eu sei que tem coisas que se contradizem com os vídeos anteriores, mas é tudo elaborado na mão, assim, tipo, agora mesmo. Porque eu faço assim. Então tem muita coisa que acaba ficando um pouco com bamba, né? Com traditória. E eu vou depurando aqui aos poucos e vai ter que ser pego o resultado macro e não o resultado do micro, porque o micro vai ter dificuldades expressivas. E vai ter dificuldades linguísticas de expressão. Mas é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e agora eu acabo o mesmo vídeo nesse momento. Até mais, pessoal.